Opa, acho que eu tô desfocada Sim, mas se tu for pra frente, né Nossa, como tô feia E aí, espigas! Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Luara de novo Oi, gente, apareci de novo aqui no canal Se você não conhece o canal da Luara Ela também tem canal no YouTube, não é só o Musical, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo Pra você poder se inscrever Vou deixar o Instagram dela também E hoje, que vídeo que a gente vai gravar a Luara? A gente vai fazer um Eu Nunca E a gente não sabe quais são as coisas que eles colocaram Então vai ser surpresa Vai que tem algumas revelações aí, né Não é mesmo? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve Curte o vídeo e vamos começar com as perguntas Eu nunca pulei de roupa na tecina Eu nunca pulei de roupa na tecina? Aí, vai ser cinco Tá Vai ser cinco ou mais? Vão ser dez perguntas Não é tipo, dedos que você pode baixar Acho que cinco, então Tá Gente, pra quem não está entendendo É porque assim, eu jogo assim Eu nunca Tipo, você Já que a gente não tem plaquinha pra escrever assim ou não A gente vai baixar o dedo se for sim E manter se for não Até a última pessoa Até a primeira pessoa baixar o último dedo Muito bom Por isso que eu trouxe o Laura Tá, vamos lá Eu nunca entrei de roupa na piscina? Eu já Eu já Não muitas vezes, né Mas já Ah, mas eu também Num clipe uma vez que eu gravei Eu já Pulei de roupa na piscina Ah, eu acho que eu vi o clipe Sério? Tu tem vários? Tu fez vários? Não, eu fiz vários clipes no meu canal Mas é um outro clipe que é de uma banda CW7 Acho que nem existe mais a banda É que faz muito tempo já Ah, tá, então Isso eu acho que eu não vi É, não Isso aí com certeza Eu não vou colocar o nome do vídeo Pra as pessoas poderem ver Ah, eu esqueci Mas é muito antigo Tipo Ah, eu deixei na descrição do vídeo Então eu passo depois Próxima pergunta Eu nunca escovei os dentes com o dedo Óbvio Com certeza Muitas vezes Meu Deus Várias vezes Principalmente quando eu fui pra acampamento, eu acho Nunca fui pra acampamento, então Agora, próxima pergunta Eu nunca briguei na escola Nossa Já várias vezes Tá, mas tipo, briga de bater ou briga? Qualquer tipo de briga Ah, então já Gente, eu vou perder aqui Qual foi a, tipo, a briga que tu lembra que tu já teve na escola? Nossa, foi uma que a gente tava na educação física Aí era, tipo, acho que minha amiga vai lembrar disso A gente tava numa fila E aí eu fui no lugar dela E aí ela começou a me bater Como assim, cara? Pois é Não, eu já tive várias Mas esse que eu lembro Um bem marcante, assim Eu tava na terceira série Me trancaram no banheiro Nossa Eu não sei pra mim que fizeram isso Mas se me trancaram no banheiro Eu não sei pra mim que fizeram isso Próxima pergunta, por favor Eu nunca pintei um quadro Pintei um quadro? Acho que de tela não foi bem pintar Só foi em qualquer desenho Sabe, tipo, da escola, assim Qualquer coisa Ah, não, mas não Nunca pintei Acho que só não foi bem pintar um quadro Próxima pergunta Eu nunca dormi no cinema Não Eu nunca dormi no cinema Nem eu Ainda bem que eu fiz duas que você não me tinha pra não terminar logo Eu nunca Bebi água da pia Nossa, já bebi água da pia Eu vou manjar Várias vezes eu bebi água da pia Meu Deus do céu Eu já, porque eu tava morrendo de sede E aí não tinha Não tinha água Aí eu falei, ó Vai a pia mesmo, então Mas sempre podia acontecer uma de arreio Uma de arreio Tem mais perguntas? Tem Tá, então vamos responder as perguntas extras, vai Eu nunca deixo de arrumar o meu quarto Eu sempre deixo de arrumar o meu quarto Eu nunca arrumo o meu quarto Basicamente Nunca arrumo o meu quarto Meu quarto é sempre uma bagunça Tipo, eu entro dentro dele Parece que as coisas começam a andar sozinhas Porque eu olho e tá tipo, tudo revirado Assim Elas andaram sozinhas Com as mãos da vara Com certeza O meu também fica muito bagunçado Só que eu penso Cara, por que eu vou arrumar minha cama Se de noite eu vou bagunçar de novo Pois é Mas eu arrumo De vez em quando eu arrumo De vez em quando me dá louca Daí eu pensei Cara, eu preciso arrumar esse lugar aqui Não dá tudo pra viver Eu faço tipo assim Eu tiro tudo de cima da cama E pronto Aí eu gravo com a câmera Com a câmera não Com a cama lisa Assim, sem nada mesmo E pronto É, o behind the scenes da Laura Vocês nem sabem Tem mais perguntas? É, eu sou preguiçável mesmo Eu nunca troquei uma lâmpada Meu Deus, eu nunca troquei Nem eu Se for assim, de teto, normal, não De luminária de vídeo, já Eu não Nunca Mas, normal, não Eu acho que não Não tô lembrando Tipo, de alguma vez Que eu troquei uma lâmpada Tipo, moratório É, também acho que eu nunca troquei Muita coisa de gente mais velha Trocar lâmpada, eu acho Se a gente mora sozinha Eu acho que a gente vai trocar lâmpada Agora a gente vai receber Agora a gente vai responder mais perguntas Bônus Pode ir Muitas perguntas, inclusive Eu nunca comi comida do chão Eu já? Eu nunca Tu nunca comeu comida do chão? Não Que caiu no chão Tu não pegou e depois comeu? Do chão? Que caiu no chão Outra coisa Do chão, não Ah, não Existe comida do chão, né? Que caiu no chão Pedrinha Já, já Pedrinha que não come pedra Ah, meu menu favorito é pedra Tá, próxima pergunta Eu nunca colei na prova Eu já colei Mas eu posso me defender aqui Foi bem poucas vezes Foi na faculdade ainda Não colei na escola Ah, uma vez Assim, naquele desespero Tipo, você sabe Mas te dá um branco, sabe? Já foi É Quantas vezes Te deu branco Próxima pergunta Eu nunca votei em público Deixa eu lembrar Se eu já votei em público Acho que eu nunca votei em público Então, não sei se eu considero em público Porque eu tipo Foi com as minhas amigas Assim, mas não foi em nenhum lugar Tipo, tinha várias outras pessoas Ah, então acho que não Tá, então Não Eu nunca comi papel Eu já comi papel Já comi papel pra vídeo Já comi papel Quando tem empanada Daí tem papel Eu só comi sabonete Eu já fiz isso uma vez Tipo, eu olhei E achei sabonete E falei Será que é bom? Sério? Não faz isso Não faz isso Uma vez Não, uma vez Não, peraí Tu achou que o sabonete Até gosta de quê? De sabonete Tá, tu quis experimentar Faz quanto tempo isso Mas eu cuspi, tipo Ah, se tu engoliza Isso é bem estranho É, óbvio que eu não engoli, né Mas aí essa boca ficou toda Nossa E como é que foi o taste? Como é que foi Pode experimentar? Não foi legal Eu já comi Não faço isso Porque fica grudando sabonete Eu já comi por um vídeo Um desafio Que tinha comi sabonete Foi horrível também Não faço isso em casa É Não como sabonete Na verdade Eu nunca comi sabonete Na verdade eu nunca comi sabonete Foi tipo Eu fiz assim Aí eu cuspi Foi rapidinho Foi Aí eu sei que é bom Não é Eu via várias pessoas fazendo desafios de comer sabonete Aí eu acho Por que não, né? Tu via vídeos de pessoas fazendo desafios de comer sabonete? Não Tipo, alguma prenda E aí a pessoa tinha que comer sabonete, sabe? Ah, tá Tipo isso Entendi Eu acho que não existe tutoriais de como comer sabonete Eu espero que não Meu Deus, vamos fazer um Vamos fazer um tutorial de como comer sabonete A gente tem essa experiência na sua vida já Eu acho super Próxima pergunta Eu nunca fiz xixi no mar Eu nunca fiz xixi no mar Ah, eu sempre faço Já Bem mais do que até o banheiro Que você é sujo É, gente, tipo Não tem, tipo Banheiro da praia É banheiro químico E não tem banheiro na areia Então você vai até atravessar Do outro lado Pra ir no banheiro Ah, não Ou o banheiro é muito sujo Dos lugares que tem Na praia Cheio de areia Molhado, nojento Cheio de papel pra fora da lixeira Eu faço no mar mesmo Porque acho que não tem problema, né? Água salgada É, água salgada O xixi também Eu acho que o xixi não é salgado Você já experimentou? Não Não sei lá se é salgado É verdade Fica a pergunta Xixi é salgado? Você quer experimentar, mochi É uma coisa fácil de experimentar Próxima pergunta Eu nunca lambi o chão Eu já lambi o chão Nunca lambi o chão? Graças a Deus Eu já lambi o chão pra um vídeo Nunca Quer testar agora? Não Não tô afim Tá bom Tem mais perguntas? Tem É última Eu nunca saí de casa de pijama Eu já Nossa, eu já saí de casa de pijama Primeiro que eu tava tão quentinha assim no inverno pra ir pra escola Eu pensei pra que que eu vou tirar a minha camisa de pijama que tá tão quentinha Daí eu coloquei da escola por cima Daí ficou a manga do pijama Parecia de blusa normal Fui pra escola já assim E já coloquei casaco por cima também Eu fiz por um vídeo no meu canal que eu fui pro Mc de pijama Não sei Só no Mc Donuts mesmo Porque Eu coloquei tipo uma pantufa Aquele bagulho lá do olho Sabe? Aquele bagulho lá É que eu não sei o nome Como é que era o nome daquele negócio que você põe no olho? De nadar? Não, não é tudo de natação É aquele negócio que é pra você cobrir quando tá dormindo Tá pra olho? É Ah tá Toda... Como é que é que fala? Toda de dormir Caracterizada Aí eu fui assim mesmo Bem normal, né? Tá aí, o pessoal do Mc, qual foi a reação deles? Ah, tem uma louca aqui de pijama É, na verdade todo mundo ficou me olhando assim Um outfit A gente entrou de boia no... É, tem um vácuo de história Já, tipo uma boia enorme assim Eu e as minhas amigas, tipo, eram três boias Uma de baleia Outra de... É... Pneu E a outra era uma rosquinha Tá, mas era pra vídeo também Não, a gente entrou por entrar mesmo Ah, então, ela não é normal mesmo, gente Vamos mostrar claro que o vídeo É, já tá Bem claro que não... Não é só pra vídeo que ela faz isso Ela faz pra vida também Se vocês gostam de desafio da 1 Não esquece de curtir bastante E deixa nos comentários qual o próximo desafio que você quer assistir no meu canal Ou no canal da Uara Você pode ir no canal dela e comentar no último vídeo dela também Inclusive a gente vai fazer um vídeo juntas pro meu canal também, né Que vai ser... A gente ainda não sabe o tema direito, mas vocês vão saber Sim Também vai sair vídeos que a gente gravou com a Ivana Do canal Ivana Coelho Vai ser eu, a Laura e a Ivana E também vai ter o vídeo só eu com a Ivana e só eu com a Laura Então vai ser... Sim, gravamos mil vídeos Mil vídeos no dia só Muitos vídeos A gente nem sabe como tá viva aqui, mas enfim Até o próximo vídeo Tchau, gente Obrigada por ter vindo Obrigada Tchau 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 Obrigado.